Foi mais limite que pediram aqui? Pois agora, alguns clientes do Nubank podem ter um limite adicional para pagar boletos no cartão de crédito. Eu sou a Dani, Expira Online do Nubank, e hoje eu vou te explicar como esse limite adicional funciona e para quem ele vai estar disponível. Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber dessa novidade e vem comigo para entender mais sobre ela. É um limite a mais que só pode ser usado para pagamento de boletos. Ele não altera o seu limite atual do cartão de crédito. Agora, você tem um crédito a mais para pagar os seus boletos no cartão. Assim, você concentra os seus pagamentos no cartão e ainda deixa o seu limite livre para outras compras. Estamos liberando o limite adicional aos pouquinhos para os nossos clientes que usam roxinho e ultravioleta. Vamos avisar quando ele estiver disponível para todos os clientes. Por isso, mantenha o seu aplicativo atualizado e fique de olho no seu e-mail. Assim como o limite do cartão de cada um é diferente, o valor do limite adicional também varia de pessoa para pessoa. E depende de vários fatores, como seu histórico de pagamentos aqui no Nubank, seu score de crédito e a sua renda, por exemplo. O limite adicional também pode variar com o tempo. Por isso, ele pode não ser o mesmo de um mês para o outro. Você confere quanto tem disponível de limite adicional na hora de pagar um boleto com cartão de crédito. Caso você tenha limite adicional, te avisaremos assim que você escolher o cartão de crédito como meio de pagamento. Gostou da novidade? Então, dê um like nesse vídeo, deixe seu comentário e não esquece de compartilhar nos grupos da família e dos amigos, tá? Ah, fica de olho no nosso blog e nas nossas redes sociais. Em breve, vamos compartilhar mais detalhes sobre essa novidade que chegou para te ajudar a se organizar melhor. Até a próxima! Tchau, tchau!